Com buffet ao meio-dia, atendimento de primeira por uma equipe sempre pronta para bem lhe servir. E aquela carne assada, o Restaurante do Alemão espera por você. Que tal um frango assado no ponto, com aquele tempero especial? Além disso, salsichão costela, vazio e outros cortes de dar água na boca. Faça sua reserva agora mesmo e garanta seu almoço nos finais de semana. Restaurante do Alemão. Nosso churrasco é de arte e sabor. Restaurante do Alemão.